O artesanato de Mato Grosso do Sul ganhou mais um ponto de vendas. Flores feitas com lâmina de madeira, baianas criadas a partir de uma cabaça, canecas decoradas com o símbolo indígena, artesanatos que revelam a identidade de Mato Grosso do Sul através de matérias-primas regionais. Todas as peças foram produzidas em um projeto chamado Brasil Original, que reuniu vários profissionais da terra. Para que os sumatogrossenses também conheçam as peças dos artesãos e artesãs do nosso estado, que tem peças importantíssimas que circulam pelo mundo todo, estão na cidade-sede, vendem muito bem, tem uma alta qualidade, uma boa aceitação pelo mercado, então nós não poderíamos deixar de abrir uma loja para mostrar isso para a população de Campo Grande. E você se lembra da Isabel, que produzia brincos e colares com o chifre do boi? Pois é, olha só as joias dela aí. Os artesãos apostam na folha da bananeira, na cerâmica, uma criatividade que chama a atenção dos visitantes. Quando é reciclável, tem a ver com a nossa cultura, né? Achei maravilhoso. Para quem gosta de arte e inovação, também pode ter a oportunidade de se profissionalizar e, quem sabe um dia, ter os trabalhos expostos em uma loja como esta. As peças que estão aqui são de artesãos e artesãs que já participam de um projeto do SEBRAE chamado Brasil Original. Artesãos e artesãs que queiram trabalhar com o SEBRAE podem nos procurar ou ligar para o 0800 570 0800 e buscar maiores informações. Porque nós só podemos colocar peças numa loja depois de um trabalho contínuo de curadoria, de melhoria das peças, um trabalho de orientação de mercado para os artesãos e para as artesãs. Se você gostou dos trabalhos, tem que se apressar para conhecer a loja, pois elas foram abertas para funcionar durante a Copa do Mundo de Futebol. E vão encerrar os trabalhos no próximo dia 28 de julho em Corumbá e no dia 29 em Campo Grande. E por hoje é só. Obrigado por sua atenção e até amanhã.